Eu tenho uma curiosidade, Jim, e aí os moleque que te enchia a paciência na escola, hoje em dia eles pedem autógrafo pra você? Cara, eu encontrei um, eu encontrei um, esse bicho, velho, quem diria que tu ia se transformar nesse cara, hein? Olha, nós mangávamos que só porra de tu, e hoje tu é aí, ó, idolatrado, 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 ixi, o diabo, isso aí, velho, oxe, caraca, velho, cada nome complicado, né? Aí o cara ficou doido quando você era idolatrado. Ele olhou assim na minha e disse, meus parabéns em você, mas eu pisei no teu pé, mas ainda continua sendo um javali, desgramado, velho, desgramado. Ele falou assim, velho. Mas ainda continua, amigo. Ô, diabo. Você tem quantos anos, Jim? Quantos anos eu tenho mesmo? 57, né, amor? É, amor, é 46. 46, hein? Ali eu tô logo. 46 anos de felicidade, né, Jim? Você sempre foi um cara feliz? Sempre fui, hein? Mesmo com toda essa dificuldade, né? Sempre fui, sempre fui feliz. Na vida de um nordestino, né, sofredor, trabalhador e tal. Mas você sempre foi feliz, assim, alto astral, né? Sempre desse jeito. Eu lembro como a minha prima dizia bem assim, assim, né? Ó, Tim, tá vendo esses primos aí? Tá vendo esses primos aí? São tudo bonitos, né? Mas a gente não gosta de nenhum. Eu disse, por quê? Porque são tudo imbecil. E você não, você é especial. Ela sempre dizia, você é especial. Você é extrovertido. Aí eu perguntava, o que é extrovertido? Pessoas alegres que arrancam sorrisos da gente. Sem troca disso, oxe... Ai, cheiraria. Depois desse sucesso todo, assim, alguém sugeriu a você consertar os dentes? Muitos. É? Muitos. Até pagar. Ó, pago pra arrancar, mas não quero ver que tu conseguiu esse jeito, não. Deixa eu ouvir. Você nunca pensou? Você não considerou a hipótese, não? Cara, eu vou dizer a tu uma coisa. Eu acho assim, se arrancar esses quatro dentinhos que estão aqui, eu acho que minha alegria morre. Será? Eu vou te falar uma experiência que eu vi e que eu tinha exatamente essa percepção. Rápido, só pra fechar essa história aqui. Porque é exatamente isso que eu imaginava. Quando aconteceu com Anderson do Molejo. Eu imaginava que a graça do Anderson do Molejo estava no dente. Que ele dava aquela risada, aquele negócio todo e parava ali. O Geraldo Luiz foi, fez o tratamento dele, colocou o dente redondinho, aquele negócio todo, o dente brancão igual o seu, assim, aquele dente de artista da Globo. E o cara continuou fazendo sucesso. As pessoas continuaram achando graça da música dele, do jeito dele cantar, do sorriso dele. Então, pra ele não mudou nada. Porque aquilo que eu estava te falando antes, eu acredito que a tua verdadeira alegria está na alma. É de dentro, não está aqui. É, mas eu... Mas aí é como ele se sente. É como se sente lógico. Se ele se sente bem assim, não tem. Exato. A gente que tem que se sentir bem. Não, eu vou dizer pra você. Eu acho que se fazer isso comigo, eu acho que ali eu morro. É sério. Eu acho que fazer isso eu morro. Tem um cara que eu não sei se você já ouviu falar, um colega nosso, humorista, lá da Paraíba, chama Pescocin da Paraíba. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele tem um pescoço torto assim. Eu conheci ele no Tom Cavalcante, na época que eu trabalhava com o Tom Cavalcante. E aí eu fiquei no júri lá do Festival de Piadas, que eu ganhei o primeiro Festival de Piadas, em 2004. E aí a partir do segundo eu ficava no júri. E ele participou, acho que do terceiro, do quarto e tal. E eu o conheci. E aí fiquei amigo dele e tal. E aí ele contou uma história, depois que ele perdeu lá no Festival de Piadas, ele contou uma história fora do ar. Eu e o Tom Cavalcante, a gente chorou de rir com a história. Porque ele disse que ele estava de moto, ele tem o pescoço torto, ele estava de moto, aí sofreu um acidente, bateu num carro na rua e caiu, né? E com capacete aí todo mundo, não, fica aí, não mexe não que a ambulância vai chegar e tal. Aí chegou o cara da ambulância e pegou ele assim, o pescoço dele quebrou, deixa eu ajeitar aqui. Ele foi ajeitando, ele disse, ei, não mexe aí não, senão você vai tirar o meu emprego. Ajeitar o pescoço dele que era tonto, aí o Tom disse, rapaz, você devia ter montado essa piada aí, é a melhor piada até agora. Perdeu o emprego, né? Aí eu lembrei dessa história aí por conta disso, mas assim, sensacional. Mas é isso mesmo, como o Rocílio falou bem, é você se sentir bem. Se você está feliz desse jeito, se isso te faz bem, não faz sentido em nenhum lugar. Cara, eu me sinto... É só se fosse um incômodo, se fosse alguma coisa assim. É, eu me sinto feliz. Eu sinto honrado com o que eu tenho, entendeu? A pessoa diz assim, ó, é como você diz, né? Isso aqui, ó, isso aqui da gente não importa, o que importa é o que está dentro da gente, entendeu? Porque a gente tudinho vai morrer e vai ficar. Mas eu me sinto feliz do jeito que eu sou, entendeu? E dá pra sentir, cara, dá pra sentir da sua... Aí eu disse, ó, ei, tu não fecha a boca, não? Eu fecho a boca. Mas eu quero ficar sempre assim. Porque eu passei muito tempo, foi amor, eu passei muito tempo se escondendo. Se escondendo, você sabe o que é se escondendo? Ficava, ó, quando tirava uma selfie, era assim, ó. Minha selfie era assim, depois que apareceu os quatro dentinhos... Foi que estourou, né? O que você escondia foi o que levou você pra... Exatamente, eu disse, se eu soubesse que esses quatro dentinhos aqui era de ouro, eu tinha mostrado logo lá atrás, né? Mas escondi, né? Tudo tem sua hora e seu tempo certo. Eu passei muito tempo se escondendo. Foram quantos anos se escondendo? O quê? Uns 40 anos se escondendo. Achou isso mesmo? Chegou, 2017, amor. 43, né? Não, 2017, foi 2017. 2017 eu tinha quantos anos. 43 anos se escondendo. Foi. Não, antes você não tinha... Era na época que não conta que você não tinha dente, né? Não, mas eu tinha dente, rapaz. Foi esse tempo todinho. 2017 foi que eu soltei pro mundo. Cara, que maravilha, né? É uma história verdadeiramente emocionante, cara. Fico olhando pra você e imaginando assim. Seu filho tem quantos anos hoje? Tenho uma de 20 anos. 20 anos? 20 anos. A primeira menina que eu fui encontrar lá no Rodrigo Faro, né? E tem o outro também, que é 19 anos e tem umas 2. Rapaz, você gosta do negócio, hein? Logo. Agora então, Fábio. Que aí juntou com amor, meu amigo, aí. Olha a carinha dela. Inclusive, Dinho, na verdade, a gente tá criando todo esse papo porque a Eliane tem uma revelação pra fazer você hoje que ela guardou pra contar aqui no nosso programa. É, Dinho. Você vai ser pai. É nada. Pode falar, Eliane. Música de emoção agora. Véi, eu tô grávida e não sabia. Eu tô grávida e não sabia. É muita melodia. Diga assim, ô, bebê dos meus sonhos. Olha aí. Eu falei pra ele, vai cuidar, vai carregar, vai fazer. Eu vou cuidar da minha vida e você vai cuidar do neném. Tá exposto? Oxe. Neném é só o da mamãe. A gente... Música de emoção. Música de emoção. Música de emoção. Obrigado.